Na introdução deste samba quero avisar por um modo qualquer que esta briga é por causa de uma mulher. E eu aviso também que neste samba agora é meu para cantar com Francisco Alpes um dueto. É preciso discutir, mas não quero discussão. Na discussão sai a razão, mas às vezes sai pancada. A questão é complicada, quero ver a decisão. A mulher tem que ser minha, a mulher não traz letreiro. Foi comigo que ela vinha, mas fui eu quem viu primeiro. Ela é minha porque vi, mas quem segurou fui eu. A conversa já meti, a mulher não a escolheu. E podes crer que é. E aí E aí E aí E aí